Olá amigos e amigas, coloque Deus conscientemente em tudo que faz, em todos os seus problemas e verificará que seus sofrimentos se transformarão em experiência e aprendizado. Coloque Deus em todos os seus pensamentos e sua vida se transformará no hino de alegria e louvor, porque as dores se esvairão como as trevas, que desaparecem aos primeiros clarões das luzes da aurora. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com Radialista e Mestre Cermônias Everton Guedes.